A presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Elica Takimoto, propôs a criação de um grupo de trabalho e a realização de uma audiência conjunta com a Comissão dos Servidores para tratar das condições de trabalho e estudo da FAETEC. Presente em todas as regiões do estado do Rio, a FAETEC é referência em ensino técnico no país, mas tem enfrentado inúmeras dificuldades ao longo dos últimos anos, como a falta de segurança, déficit de servidores, plano de carreira, transporte e alimentação dos profissionais. Diretora de Desenvolvimento da Educação Básica e Técnica, Márcia Farinazo, falou sobre a situação da FAETEC. A gente está com um déficit de recursos humanos, a gente precisa de concurso público e a gente ainda tem um estudo de aposentadoria, porque a FAETEC fez 25 anos, então você está liberando as aposentadorias. Então hoje a gente tem, numa média, cerca de 60% da nossa capacidade física instalada sendo utilizada. Então a gente precisa desses recursos humanos, a gente precisa ter um concurso público para que a gente possa atender com um quantitativo maior a necessidade da população. Representando os profissionais da instituição, o coordenador da CINDIP FAETEC, Luiz Ferreira, destacou os problemas no plano de carreira dos servidores. A gente quer falar sobre o congelamento do nosso plano de cargo e salário, que já está há mais de um ano e dois meses congelado, ou seja, os profissionais não têm progressão na carreira. O auxílio alimentação, que a FAETEC é a única vinculada da SECTE que não recebe auxílio alimentação, e também sobre o pagamento do piso nacional somente para os profissionais que ganham abaixo desse piso, o que vai acontecer? Ele vai acabar com a lógica do nosso plano de carreira, porque muitos níveis ficarão paralisados por muito tempo. O deputado Flávio Serafini, que já realizou debates sobre a FAETEC na legislatura passada, ressaltou a necessidade da discussão desse tema, visto que os problemas ainda persistem. A FAETEC tem vivido historicamente um problema de perda de centralidade na oferta da educação profissional de nível médio, que é a sua principal vocação. A FAETEC hoje, em algumas unidades, oferece menos da metade, às vezes um terço dos alunos que ofertava há 15 anos atrás, de vagas em cursos. Isso é um absurdo, ainda mais que não vem acompanhado sequer de uma melhoria nas condições de estrutura, de qualidade do que é ofertado. Então a gente quer retomar um plano de fortalecimento da FAETEC e uma maior regularidade naquilo que diz respeito às suas condições estruturais de manutenção. O defensor público Rodrigo Azambuja explicou o trabalho da Defensoria sobre as demandas recebidas diante das condições de trabalho e estudo na FAETEC e o impacto causado pela atual situação financeira e pela falta de profissionais. Desde 2016, a gente acompanha um pouco a situação da FAETEC, sobretudo nessa época em que houve uma asfixia, que a gente chama de uma asfixia financeira da fundação, motivou inclusive a ocupação dos estudantes das escolas da FAETEC e a gente, junto com a Comissão de Educação aqui da LERJ, conseguiu mediar esse conflito e estabeleceu um ajuste de condutas, como foi mencionado aqui na audiência pública, que previa uma série de medidas destinadas a cuidado com os prédios da FAETEC, a questão do transporte escolar, alimentação também. A gente sabe que a educação, sobretudo a educação que vai proporcionar o ingresso no mercado de trabalho, que é essa educação profissional e tecnológica que a FAETEC oferta, uma grande ferramenta de mudança das condições socioeconômicas das pessoas, de transição entre as classes econômicas, e a gente precisa investir nisso e vamos lutar para que isso se torne uma realidade. A deputada Elica Takimoto falou sobre a importância da reunião e como a comissão pode contribuir para a melhoria da rede de ensino da FAETEC. São muitas demandas, estou agora começando com a presidência da Comissão da Ciência e Tecnologia, compreendendo as demandas anteriores e o que foi feito nas legislaturas anteriores e criando canais exatamente de comunicação, grupos de trabalho, fazendo audiências públicas, reuniões, para a gente ver como é que a gente pode dar conta das demandas que foram apresentadas aqui, que não foram poucas. A gente tem a questão do plano de carreira, dos salários profissionais, da estrutura da rede FAETEC e para a gente entender melhor o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação aqui do nosso estado. Teremos com a presidenta da Comissão dos Servidores Públicos, a Marta Rocha, em breve uma audiência pública para tratar dessa especificidade dos servidores, principalmente do plano de carreira e a questão dos salários.